Funcionários da rede estadual e municipal de ensino aqui de Jataí paralisaram suas atividades nessa quinta-feira. O manifesto que acontece em todo o país é por decorrência do projeto de lei recém-aprovado na Câmara dos Deputados que regulamenta a terceirização. É uma manifestação em protesto contra a terceirização e a nível da educação, além de ser contra a terceirização, nós estamos também paralisando em defesa dos nossos direitos legalmente constituídos. A regional de Jataí, a gente compreende Jataí, Serranópolis, Aporela, Lagoa Santa, Itajá, Itarumã, Caçu, Aparecido Rio Doce, estar aqui representada por profissionais de quase todos os municípios dessa regional para poder ouvir uma aula pública sobre a questão da terceirização e também para poder mostrar para toda a sociedade, para os nossos governantes, que a gente não aceita o que eles têm feito em prol, ou seja, têm feito contra os nossos direitos que são garantidos pela Constituição Federal, pela LDB, pela Lei do Piso e pelos próprios estatutos de cada município. A gente tem perdido direitos que são historicamente constituídos, que foram conseguidos a duras penas e a gente está aqui numa união com todos os trabalhadores para mostrar para todo mundo que a gente está unido em defesa dos nossos direitos. Mais de 600 trabalhadores estiveram no local para mostrar sua indignação com o projeto de lei. Dando continuidade no manifesto, os servidores públicos se deslocarem a uma carreata que percorreu os principais pontos da cidade. Ao fim da paralisação, a presidente do Sintego comenta que os manifestos devem continuar. A gente trabalha seguindo um calendário que é regido pelas nossas lideranças, que é a CNTE, que é a CUT, que é o próprio sindicato, o Sintego Central. Hoje a gente está em uma paralisação nacional que foi organizada pela CUT e pela CNTE. Agora as nossas atividades futuras com certeza vão ser ainda decididas. A gente trabalha seguindo um calendário, o que a gente sabe a nível de regional, o que a gente vai fazer agora no próximo dia 14, uma assembleia municipal para poder discutir o que está acontecendo com a educação do município de Jataí. Então é assim, é um passo de cada vez e nós estamos aí juntos. O importante é a gente não se perder, a gente continuar unidos porque só assim a gente consegue. A Adriana Bueno é professora de uma escola municipal aqui de Jataí e fala da importância desse manifesto. Sim, eu acho bastante importante, até porque eu acredito que é dessa forma que a gente consegue garantir os nossos direitos. Como nós podemos ver, nossos direitos estão sendo retirados e isso é a nossa luta, né? É a luta para garantir aquilo que é nosso direito, que é o direito de todo trabalhador, todo servidor público. Questionada se os alunos poderiam ficar prejudicados com essa paralisação, a professora garante que não. Não, porque sempre que há essas manifestações, a gente sempre faz a reposição das aulas, então sempre garantindo o direito também do aluno. Então acredito que não, que eles não são prejudicados por isso.